Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer O seu amor por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar As vezes querendo a gente acaba por odiar As vezes querendo a gente acaba por odiar As vezes querendo a gente acaba por odiar E a gente acaba por odiar As vezes querendo a gente cerca de idade A gente acaba por odiar A gente acaba por odiar E a gente acaba por odiando Quando a saudade doer E a solidão machucar Pra não pensar em você, nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão, mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci, que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insiste em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi o sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas se eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança insiste Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi o sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas se eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas se eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Se inscreva no canal Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de tá vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também estou sofrendo A mesma saudade e o mesmo palco de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido que o calor desse canto Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que o calor desse canto Eu duvido que você não me ama Eu duvido que o calor desse canto Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido que o calor desse canto Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Os olhos brilham quando te veem Meus lábios tremem de desejo As pernas bombeiam quando sente o teu calor O meu coração só fala de amor Será que só eu estou apaixonado? Será que você não sente nada por mim? Os meus sentimentos só falam de você Eu só tenho medo de um dia te perder É paixão, é loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura Transpirando de amor Eu sou eu, é amor Eu sou eu, é amor Eu sou eu, é amor É paixão, é loucura É paixão, é loucura Meu desejo, é amor Meu desejo, é amor O meu corpo te procura Transpirando de amor Transpirando de amor Transpirando de amor E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Pode beber, só não pode chorar Asas livres Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor Que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo Te amo Anzinhoscds.com.br E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo Te amo Te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco Que é você Está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe Já sabe da minha paixão Já sabe da minha paixão Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até Escuta que o meu coração Bate Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Que suave ferida Bate Tum, 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 tum De saudade Volta Correndo pra mim Vem dizer Que sou seu Traz de volta O que é meu É você Minha vida As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco Que é você Está me deixando confuso E vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até Escuta que o meu coração Bate Tum, tum, tum De saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Que suave ferida Bate Tum, tum, tum De saudade Volta Correndo pra mim Vem dizer Que sou seu Traz de volta O que é meu Que é você Minha vida Música Música Simbora sim Ricardo Ross Seresta romântica Música Verde Vergem Nos Gosta Não venham E por regras Na minha vida Dizendo que eu devo Ou não devo fazer Com esse amor Só eu sei o que faz bem E faz meu coração sentir Ele Por isso eu não vou dar o rio O que os outros dias Não vou lutar contra as vontades Do meu coração Vou impedir o desejo No beijo de amar Não importa se é tarde Noite, madrugada Ou raiar o dia Na hora que der Eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Nascer o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Nascer o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Vou lutar contra as vontades Do meu coração Eu vou impedir o desejo No beijo de amar Não importa se é tarde Noite, madrugada Ou raiar o dia Na hora que der Eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sigo que não posso Coisa de grande A tua vida Muito mais do que diz Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais me ver Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver E sempre chorando Oh minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer As felices Que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tem impressão Que esse amor Que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando Com medo de ficar só Me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda E diz que você não me deixes Meu amor Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver E sempre chorando Oh minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Repleto de ternura E de paixão Como um anjo Repleto de ternura E de paixão Como um anjo Lindo Não vai embora Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De ser que sou Você e eu Lindo A minha menina Não vai embora Não vai embora Por favor Por favor Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De ser que sou Você e eu Não quero abrir meus olhos Música Vergem Luiz Costa Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com esta saudade bandida Falta amor Falta amor Falta você Minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso 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 de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui, sem seu amor tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Muitas vezes ela abriu o coração Pra me entregar o seu amor E eu feito idiota inconsequente Nunca parei pra ouvir Confesso que eu tinha em minhas mãos A joia rara e não dei valor Não cuidei, não lapidei Então dancei Tenho que admitir Hoje minha vida é só beber e chorar Meu travesseiro é a mesa de um bar Desculpe esse vexame Por me descontrolar assim É que a saudade está doendo em mim Pode ser duro na queda Tem coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem só ora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Tem coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem só ora Aí o homem só ora Marquinhos Maia pra você Muitas vezes ela abriu o coração Pra me entregar o seu amor E eu feito idiota inconsequente Nunca parei pra ouvir Confesso que eu tinha em minhas mãos A joia rara e não dei valor Não cuidei, não lapidei Então dancei Tenho que admitir Hoje minha vida é só beber e chorar O meu travesseiro é a mesa de um bar Desculpe esse vexame Por ter me incomportado assim É que a saudade está doendo em mim Pode ser duro na queda Tem coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem só ora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Tem coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem só ora Aí o homem só ora Pode ser duro na queda Tem coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem só ora Aí o homem só ora Pode ser duro na queda Tem coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem só ora Aí o homem só ora Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem só ora Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaço E sai em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos De matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração E sai em pedaço Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Eu sinto muito a sua falta Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos De matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Tchau, tchau 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 Tchau